E vamos por parte, te falo meu nome e você o seu Que prazer te conhecer Fala mais de você, o que prefere fazer Balada ou parque você escolhe E eu vou pular, eu vou pular Te dar um beijo e um abraço E eu vou pular, eu vou pular E vamos ocupar o mesmo espaço E vai chegando perto de mim Enquanto falta um centímetro Feche os olhos e deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar, deixa E vai chegando perto de mim E quando falta um centímetro Feche os olhos e deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar, deixa Deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar E aí gente, tudo bem com vocês? Esse foi o vídeo de hoje da música Um Centímetro Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, se inscreve no meu canal E é isso E aí E aí Obrigado.